Olá! Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, O Caminho de Casa. Eu sou o Chicão e esse é o meu canal. Olá! Que bom tê-los de volta por mais uma semana. Não se esqueça, aí já faz tudo o que tem que fazer. Já se inscreve no nosso canal, assina as notificações, assim você fica sabendo em primeiríssima mão quando a gente lança vídeo novo. Comente, compartilhe, fale com seus amigos. Vamos fazer o nosso canal crescer! Há umas duas semanas eu inaugurei aqui uma sessão no nosso canal, que é sobre livros que eu li, que me impactaram de alguma forma. Livros que mudam. Como já diria RuPaul, ler é fundamental. O livro que eu trouxe pra gente falar hoje, na verdade eu escolhi ele porque, há cerca de alguns meses atrás, um fato aqui me chamou muito a atenção. Foi o caso de um rapaz, de um jovem de 16 anos, que ele foi chicoteado dentro de uma grande rede de supermercados do ABC Paulista. Ele foi torturado e chicoteado por dois seguranças. Os seguranças filmaram essas sessões de tortura, divulgaram o vídeo, o vídeo viralizou, dividiu opiniões e reacendeu um debate que as pessoas no Brasil teimam em desconsiderar, que no Brasil não existe racismo. Me chama muito a atenção que o menino que foi chicoteado era um menino negro, pobre, de periferia. E isso reacendeu pra mim algumas questões muito sérias, que são as questões de como o racismo aqui é institucionalizado. E como muitas pessoas acabam encarando esse assunto como sendo imimi, como sendo uma reclamação infundada. E alguns até dizendo que realmente o garoto, se o garoto foi chicoteado é porque ele mereceu. Bom, não entrando aqui nos méritos das questões, eu entendo que um erro não justifica o outro. O fato do menino ter roubado comida não justifica ele ter sido torturado, amarrado e chicoteado. Essa questão do chicote me deixou muito mal, porque reacende aqui memórias não tão antigas assim, de quando os negros no Brasil eram chicoteados quando eram escravos. Nesse contexto é que se encaixa pra mim esse livro da Ganesa Guiá Guiási, né? Ela é de Gana, tá? E ela escreveu esse livro, O Caminho de Casa. Nesse livro a gente vai acompanhar... A história é muito... Assim, a história é dividida em diversos capítulos. E cada capítulo traz uma personagem. Cada capítulo tem uma personagem. A gente começa esse capítulo... A gente começa o livro com duas irmãs, Éfia e S. Elas são irmãs que não se conhecem e elas nasceram em Gana, em aldeias tribais. Duas aldeias tribais diferentes de Gana, no século XVIII. E a partir disso a gente vai acompanhar a vida paralela dessas duas irmãs e de suas respectivas gerações. Cada capítulo mostra um dos descendentes dessas duas irmãs. E aí você vai acompanhar o caminho que essas pessoas fazem. Uma das irmãs, a sua geração, fica toda em Gana, né? E aí tem alguns privilégios dentro de Gana. Ao passo que a outra geração, da outra irmã, acaba sendo exportada como escravos. Por que esse livro foi muito bacana pra mim? Porque ele acaba... A gente, não sei vocês, mas a minha formação escolar sempre foi aquela formação antiga, clássica, onde a história não era uma história crítica. Era uma história que defendia a visão eurocêntrica. Então, nesse caso, qual que é a visão eurocêntrica da história? É aquela história contada sob o ponto de vista de um homem branco, hétero, cristão e europeu. Não sei se você aprendeu assim, mas eu aprendi que os portugueses estavam indo rumo às Índias. E aí aconteceu uma ventania e aí as caravelas perderam a sua direção. Eles acabaram chegando aqui e descobriram o Brasil e esse contato dos portugueses com os índios foi um contato super tranquilo. Eles fizeram trocas comerciais e tava tudo lindo. Eu aprendi assim e levei muito tempo pra perceber que a história não é bem essa. Essa é uma visão europeia mesmo da história. Quando a gente fala que o Brasil foi descoberto, a gente esquece que aqui já viviam milhões de índios. As comunidades indígenas aqui já poderiam falavam muito. E quando os portugueses chegam aqui, na verdade, não houve uma descoberta. O que aconteceu foi uma invasão. Mas como a gente dificilmente tem na narrativa o ponto de vista do explorado, a gente, as narrativas sempre prevalecem no ponto de vista do explorador, do conquistador, do vitorioso, a gente acaba esquecendo que para cada vitória você tem milhões de derrotados. E é exatamente isso que acontece neste livro aqui. A gente vai ter a visão do pessoal que foi explorado. Então, o livro, ele tem algumas questões muito incríveis. Que me fizeram fazer diversos questionamentos. Um deles é em relação à religião. Nós sabemos que no Ocidente prevalece a religião cristã. Até porque os grandes navegadores naquela época, eles eram cristãos. Porque a igreja católica tinha uma influência, se não política, pelo menos uma influência cultural muito forte. E aí, quando esses portugueses, quando esses europeus chegavam em novas terras, seja na África, seja nas Américas, eles acabam impondo as suas religiões. E tem um trecho que eu gosto muito. É que quando eles estão em Gana, as personagens estão em Gana, e aí uma delas faz uma reflexão sobre religião. Eu vou ler esse trecho para vocês, porque vale muito a pena. O trecho diz assim, olha só. O Deus do Homem Branco é igualzinho ao Homem Branco. Ele acha que é o único Deus. Igualzinho como o Homem Branco acha que é o único homem. Mas a única razão para ele ser Deus, em vez de Niame, Shukyu, ou sei lá quem for, é porque a gente deixa. A gente não luta contra ele. A gente nem mesmo duvida dele. O Homem Branco nos disse que ele era o caminho. E nós dissemos sim. Mas quando foi que o Homem Branco nos disse que uma coisa era boa para nós? E essa coisa foi boa de verdade. Eles dizem que você é um feiticeiro africano. E daí? Quem ensinou a eles o que é um feiticeiro? Eu acho esse trecho muito interessante, porque assim, quando um grupo invade uma outra terra, e nessa outra terra tem pessoas ali, essas pessoas têm os seus próprios cultos, têm as suas próprias religiões, têm os seus próprios rituais, suas próprias divindades. Quando chega o Conquistador, o Conquistador impõe a esse povo a sua crença. E a grande pergunta é justamente essa. Quando foi que o Homem Branco nos disse que uma coisa era boa para nós, e essa coisa foi boa de verdade? E isso acaba se questionando o próprio papel da religião. Porque quando esses dominadores conquistaram essas nações, eles impuseram o cristianismo. E aí surge a pergunta, se fosse o contrário, será que todos nós seríamos cristãos? Será que o Ocidente teria essa prevalecência cristã? Então, são alguns questionamentos que a gente precisa fazer. Lembrem-se, quando a África e as Américas foram invadidas pelos europeus, já tinha gente ali. Já tinham pessoas com seus próprios sistemas sociais, com suas próprias crenças. E quem disse que essas crenças e esses sistemas sociais eram inferiores? Na verdade, são consideradas inferiores justamente porque eles são os invadidos. Eles são os explorados. E as narrativas históricas, pelo menos até um tempo, sempre prevaleceram o quê? O ponto de vista europeu. Você realmente acredita que o contato do europeu com os índios ou o contato do europeu com os africanos foi realmente pacífico, uma troca comercial? Se você realmente acha assim, é importante você ter uma visão mais crítica da história e perceber o quê que prevalece na história. Sobre esse aspecto, tem um outro trecho aqui no livro que eu quero ler para vocês. O trecho, a gente vai acompanhar uma aula de um professor de história em Gana. E o professor, ele diz o seguinte. Nós acreditamos na história de quem detém o poder. É ele que acaba escrevendo a história. Por isso, quando se estuda a história, é preciso sempre fazer perguntas. Que história não está sendo contada? De quem é a voz que foi reprimida para que essa voz pudesse se fazer ouvir? Quando vocês tiverem descoberto essas respostas, precisarão encontrar aquela história também. A partir daí, começarão a formar um quadro mais nítido, apesar de ainda imperfeito. Quando você lê um livro de história, é sempre bacana você se perguntar de quem é essa voz que conta essa história. Além dessa voz, existiam outras vozes? Quais vozes foram caladas para que essa prevalecesse? Então, a gente sempre escuta, até porque nós temos registros escritos, da história contada do ponto de vista europeu. Mas e do ponto de vista dos índios que habitavam o Brasil, dos negros que habitavam a África, quando os europeus chegaram? Qual é essa história? Como que era o ponto de vista deles da história? Então, fazer essas reflexões, ter uma história como análise crítica, é extremamente fundamental para você ter um quadro um pouquinho mais amplo, ainda que imperfeito, porque depois que a história acontecer, ela já aconteceu, a gente dificilmente vai ter um acesso fiel de como era. Mas, quando você começa a escutar todas as vozes, todas as versões, você tem um aspecto, um quadro um pouquinho mais nítido, ainda que imperfeito, da história. Então, por essas razões, este livro da Iá foi tão bacana para mim e me fez compreender a história de um outro ponto de vista. Só de perceber que existem diversos lados, diversas histórias dentro da mesma história, isso já me deixa, normalmente, um pouquinho mais ampla. Recomendo fortemente este livro, tá, pessoal? Quem tiver a oportunidade, leia. Ele vai abrir a tua cabeça, se expandir para essa forma da história. Tá certo? Pessoal, não se esqueça mais uma vez, tá? Vou falar de novo, estou cansado de falar disso. Se inscreva no nosso canal, assine as notificações, comente, compartilhe, que livro você está lendo, gostou, enfim, tá certo? Por hoje é só, crianças. Um grande beijo e até mais!